Fala galera, aqui é o Abut e bem-vindos a Kill It With Fire, que é o joguinho que tem como objetivo você achar uma aranha e matar a aranha, velho, você precisa eliminar uma aranha que tá escondida pela casa. Esse é um joguinho bem diferente da nossa série de jogos diferentes que eu tô começando aqui no canal. Então se você gosta desse tipo de jogo diferente, já desce aqui embaixo e deixa o like, e se você não é inscrito, se inscreva no canal, bora lá, Kill It With Fire. Então bora jogar, só não se esqueça de me seguir nesse Instagram que tá aparecendo aqui embaixo, me mandar uma mensagem lá que eu tô respondendo todo mundo jogar, e vamos para a primeira fase. Caraca, velho, é primeiro contato. Equipamento 5, objetivo 5 e melhorias 1. Aracnopla incompleta. Vamos lá e vamos achar a super aranha escondida. Beleza. Tá bom. Apareci numa casa aqui, primeiro contato. Pegue o vaso. Peguei o vaso. Vamos andando com o vaso. O que eu faço com o vaso, velho? Ué? Joguei. Abra a gaveta. Eita. Nossa, aranha, já achei. Matela. O que faz? Pula em cima dela? Ah não, cara. Abre a porta. Fugiu a aranha. Caraca, que joguinho engraçado, velho. Pegue a prancheta. Beleza. Primeiro objetivo completo. Primogênitas, mate uma aranha. Então tem mais que uma? Lascou. Pegou. Ah, dá pra eu bater e matar a aranha. Beleza. O que é isso daqui? Vamos inspecionando. Eita. Calma aí que tem alguma coisa aqui, velho. Abre aqui. Olha lá. Mata a aranha, matei. Eliminei a aranha já. Tem outra aqui. Caraca, é cheio de aranha. Eu achei que só tinha uma. É um rato ou é uma aranha? É uma aranha. E a aranha é super rápida. Não, elimina ela. Caraca. Não, mano. Eu nunca imaginei que eu ia jogar um jogo que eu tinha que matar uma aranha. Cadê a aranha? Pegue o rastreador. Cadê o rastreador? Quebrei tudo. Mano, a aranha subiu? Caraca, velho. Cadê a aranha? Cadê o rastreador? Abra a porta do armário. Eu acho que é isso daqui. Desbloqueando. Beleza. Armário. Isso daqui é um armário? É um armário. Ah, não, mano. Vai ter uma aranha aqui. Olha aqui. É um rastreador. Rastreador novo equipamento. Que tem aqui. Tem uma caixa. Tá, mas... Não serve pra nada. Encontre mais poder de fogo. Será que tem alguma coisa aqui? Será que tem alguma aranha? Aranha! Ai! Cadê? Ah, não, velho. Olha lá. Aqui. Eliminei a aranha. Caraca, quantas aranhas que eu eliminei? Duas aranhas. Tá debaixo da minha webcam, então não dá pra ver. Mas eu eliminei duas aranhas. Que que é isso, cara? Eu achei mais poder de fogo, hein? Shuriken. Caraca, velho. Dá pra tacar na aranha agora, né? Calma. Isso daqui é o quê? Parece um videogame. Não serve de nada. Beleza. Por aqui não tem mais nada. Vamos achando as aranhas. Aqui tem alguma coisa? Que que é isso, velho? Jogue o livro... Eita! Acerta! Ah, é difícil! Ah! Consegui eliminar! Caraca, três aranhas eliminadas já. Pega de volta, né? Porque tem pouquinho. Joga... Vai lá, joga pra lá. Ah, mano. Eu quero seguir. Deixa eu pegar isso daqui. Que que é isso? Controle. Não serve de nada. Como que faz pra abrir isso daqui? Ué, caralho. Aqui tem alguma coisa. Não tem nada. Pelo jeito, a fase é só aqui mesmo. Aqui não tem nada. Aqui no piano não tem nada. As gavetas... As gavetas... Essa tá trancada. Que que é isso? Olha só o rastreador! Calma! Como que faz pra achar? O que faz? Isso é pra nada isso aqui? Acabou na bateria! Caraca, velho. Que que eu faço? Encontre mais poder de fogo. Tá bom. Ah, tem que abrir ali. Ih, pelo jeito tem uma areia. Eu vou ficar preparado já. O que que eu achei? Shake de proteína. O que que vale isso? Mano. O que que ainda aqui não mostra nada? O que que não dá? Vão tirando. Vai ter alguma areia aqui nesse meio. Eu preciso achar mais poder de fogo. Cadê? Aqui! Aqui tem uma porta, Buti! Ah, não. Mas eu preciso... Completar o próximo objetivo. Vou só atacar isso aqui e já abre. Não abre, não. Calma que eu tô perdido. Tá, tem uma bola. Tem outra bola. Beleza. Não tem nada. Aqui tem alguma coisa? Aqui não tem nada. Quebrei o vidro. Será que dá pra passar? A aranha aqui! Ah, não. Vou bater aqui. Calma. Prancheta, prancheta. A aranha é sua besta. Calma aí. Eu tenho que abrir e abrir. Aqui, aranha. Pera aí. Travou. Bata ela! Bata ela! Ih, ele e abrir a aranha. Burra demais. Calma aí, velho. Banheiro. Banheiro desbloqueado. Mano, tô aprendendo a jogar. Vamos com calma. Banheiro, banheiro. Aqui, ô. Banheiro. Banheiro. Já vou pegar minha shuriken. Vou tacar na cabeça dela. Se vocês estão gostando desse jogo diferente aqui no canal, já desce aqui embaixo e deixa o like no vídeo. Mano, vai ter aranha aqui. Olha lá uma aranha lá. Vou acertar bem na cabeça dela. Certinho. Ele me... Mano, certinho, velho. Caraca. Nossa, tem outra. Joga na cabeça. Boa demais. Mano, tem aranha espalhado pela casa inteira. Abre. Abre. Outra aranha. Tacar na cabeça. E nessa aqui também. Boa. Tô bem. Tô jogando bem demais. Será que tem como achar uma arma? Alguma coisa? Caraca. Nossa, eu queimo tudo. Que massa. Achei o poder de fogo que eles estavam tanto falando, velho. Abriu. Dá pra abrir? Caraca, meti fogo na casa. Não. O que que eu faço? Abute no céu. O que que você fez, cara? Eu matei fogo na casa. Olha lá, matou. Olha lá. Taca fogo nela. Taca fogo. Eu tô tacando fogo na casa inteira. Ela morreu. Nossa, eu tô tacando fogo na casa inteira. Tem aranha por aqui. Cadê aranha? Tem aranha por aqui, velho. Ah, não, mano. Tinha uma aranha aqui. Cadê? Não serve de nada esse rastreador? Ah, não, mano. Cadê a aranha? Joga fogo em tudo aqui, velho. Queima aranha. Objetivo concluído. Nem sabia que tinha que queimar tudo. Queima essa aranha, velho. Acabou. Será que já dá pra sair? Vou finalizar a fase. Bota fogo em tudo. Acabou a munição. Desbloqueei a saída. Finalizei a missão. Boa demais. Que joguinho legal, mano. Tempo de 9 minutos e 52 segundos. Equipamentos 4 de 5. Objetivos 4 de 5. Melhorias 1. Beleza. Melhorias disponíveis. Vamos lá. Shake de proteína. Por que ser fitness não é só um passatempo. É um estilo de vida. Lance objetos mais longe. Olha só, cara. Legal. Beleza. Desbloqueei alguma arma. As armas que eu desbloqueei. Que massa, velho. E agora seria a segunda fase. Encontros pessoais. Mas eu vou deixar essa segunda fase pro próximo vídeo. Então se vocês gostaram desse vídeo, manda desce aqui embaixo. Deixar muito like. Porque se tiver muito like, eu continuo. Se não tiver muito like, eu não continuo. Esse joguinho maneirão. E se você também assistiu o vídeo até o final, comentem aqui embaixo nos comentários. Aranha. Aranha. Só aranha. Por quê? Porque eu eliminei um monte de aranha. Então comente aqui embaixo nos comentários. Aranha. Galera, muito obrigado por assistirem. Me siga nas redes sociais. Me siga nesse Instagram que tá aparecendo aqui embaixo. Me manda uma mensagem lá que eu tô respondendo todo mundo. Tô até mandando áudio. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu e tchau.